Oi pessoal, cá estão eu começando mais um vídeo neste canal e hoje eu estarei dando algumas ideias de looks pra vocês irem assistir o filme da Barbie. E looks também pra vocês entrarem nessa tendência Barbie Corp que está muito em alta. E semana que vem eu acho que vai estourar ainda mais porque semana que vem é a semana que será lançado o filme da Barbie. Eu não sei vocês, mas eu estou assim, extremamente ansiosa, até porque vai lançar dois dias antes do meu aniversário, gente. Então é duas emoções de uma vez só. Então como eu falei pra vocês, eu vou dar algumas ideias de looks pra vocês irem assistir o filme pra quem vai lá no cinema assistir. E também looks cor-de-rosa só pra entrar nessa tendência Barbie Corp, né? Então tem look de academia, look pra você sair no dia a dia, look de shopping, cinema, enfim, espero que vocês gostem do vídeo. A maioria das peças que eu vou mostrar pra vocês é da Shein, então eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui pra vocês usarem e fazer a sua comprinha aí também. Ele dá 15% de desconto, viu? E é isso, gente! Bora lá! Então vamos para o primeiro conjunto, o primeiro look que eu já estou com ele no corpo, que é esse conjuntinho aqui, gente. Tão bonito! Eu... Nossa, acho que é um dos meus favoritos. Ele é da Shein e eu estou pensando seriamente em usar ele no dia de assistir o filme da Barbie. E ele é muito aquela vibe daquele filme da Barbie, ela é uma princesa, porque ela usa um uniforme, né? E esse conjunto aqui tem essa pegada. Então assim, na Shein você pede as peças separadas, ele não é um conjunto que você pede e vem as duas peças. Você pede o blazer, que é uma peça, e a saia à parte. Aí usando os dois vira um conjunto, né? Então olha só, a parte de cima, ela é assim, tem esse bolso fake aqui, com esses botões de detalhe que fica tão lindo, gente, juro. Só que ele é bem quentinho, então tipo, eu estou com um top só por baixo, tomara que caia. Mas olha, esse forrinho aqui é aquele tecido que esquenta bem, sabe? Então você tem que usar no inverno mesmo, porque isso aqui no verão, primavera, sem condições. A não ser que você seja a friorenta. E a sainha também, olha só, ela é bem quentinha, vem com um forrinho aqui por baixo. Mas você tem que usar um shortinho, porque ela não é aquela que vem um shortinho, sabe? Só vem esse forrinho aqui. E assim, conjuntinho muito fofo, tecido maravilhoso. É aquele tecido bem quentinho mesmo, gente. Olha só, tá vendo? E ele é um conjuntinho bem marcante. Então assim, você pode usar também as peças separadas. Por exemplo, usar a saia com uma outra blusa, o blazer com uma outra calça, ou um outro short também, pra dar uma diversificada. Eu coloquei esse conjunto com um salto. Se eu vou no cinema de salto, provavelmente não, né gente? Porque daí vai ficar um pouquinho exagerado. Mas você pode usar com um coturninho branco, tem várias outras opções de looks que você também pode montar, né? Com esse conjuntinho aqui. Ou como eu disse, usando a peça com uma outra peça separada. Segunda opção de look, esse daqui dá pra você usar em vários lugares, gente. Shopping, cafeteria, assim, vários lugares mesmo. Eu acho que eu gostei mais assim também. Ele é mais comfy, sabe? Porque, olha, eu coloquei um tênis, então fica, obviamente, mais confortável. Que combinou com a caixa réu. Então eu fiz aqui esse jogo de cores, né? Branco na parte de cima e no calçado também. E a saia xadrez, que é rosa, que dá aquele toque Barbie Girl. E assim, gente, gostei. É um lookzinho básico, delicado, mas bem bonequinha também, né? Meio escolar. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês usariam ou não em todos os looks que eu vou mostrando aqui, tá? Mas assim, é uma opção também pra você ir assistir o filme da Barbie, né? E a caixa réu, gente, ela é de igual a alta, tá vendo? É da Shein também. Ela tem uma qualidade excelente. Ela é bem quentinha mesmo, tá vendo? Olha, flaneladinha assim. E aí, o ID de cada peça que eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês, das peças que forem da Shein, no caso, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E se você é do time Thali, eu não gosto muito de rosa ou não tenho muitas peças rosa, como que eu vou montar um look bem Barbie Cor, né? Se eu não tenho muita peça rosa? Calma que também temos opções, entendeu? Mondei aqui essa base preta e vocês vão falar Tá, Thali, mas o que tem a ver Barbie com essa base? Vamos dar o toque agora. Tem duas opções que eu pensei aqui que dá pra você deixar uma vibe mais puxada pra Barbie. A primeira é usar uma blusa, tipo cardigan, jaqueta, tricô, enfim. Eu tenho esse cardigan aqui, que ele é grandão. E aí, eu vou vestir ele pra mostrar pra vocês, mas ele vem até aqui, ó. E aí, ele dá esse toque rosa no look. A segunda opção seria você colocar um cropped rosa, se você não tiver jaqueta ou algo do tipo, você pode colocar o cropped, ou também pegar um acessório, tipo um óculos rosa, uma bolsa. Aí você monta uma base preta ou uma base branca, entendeu? Tipo uma calça com um cropped branco, uma bolsinha rosa. Foi, um shortinho branco com um cropped rosa e uma bolsinha também. Já era. Você não necessariamente precisa usar todas as peças cor de rosa, mas sim, se tiver um toque rosa, você já pode falar que você já tá na vibe Barbie core. Então, olha só, gente. Temos aqui uma Barbie mais fashionista, né? Eu tenho uma Barbie que ela tá usando literalmente quase esse look aqui. Ela tem a base preta e aí, tipo, uma jaqueta, um casaco cor de rosa. No caso aqui, eu tô com esse cardigan, né? Que é um tricôzinho assim, tá vendo? Super quentinho. E todas essas peças aqui desse look, literalmente todas, até o coturno, é da Shein. E esse aqui é aquele look confortável. Dá pra você ir literalmente em todos os lugares também, porque ele é bem confortável e estiloso, né? Olha só. E aí, como eu já tô com esse cardigan rosa, eu não usaria uma bolsa rosa, porque daí eu acho que ficaria too much. Então, eu colocaria uma bolsa preta pra combinar com a base que eu montei aqui e já era. Mas aí, como eu falei pra vocês, dependendo da base que você montar, você vai acrescentando os acessórios pra ir combinando com o look. E vamos para uma outra proposta de look conf com o tênis. Eu não sei vocês, gente, mas eu não sou muito a garota do salto, entendeu? Eu tenho salto, mas assim, é muito raro as ocasiões que eu vou usar o salto, a não ser que seja uma festa, um casamento, eu sou mais do time tênis, coturno, algo mais confortável, que não fique cansando o nosso querido pezinho, a nossa perna, né? Então, assim, esse daqui é um look bem delicadinho também, mas que mesmo você colocando um tênis, tá vendo? Combina. Eu escolhi esse tênis branco porque combina com a parte de cima, né? Que é essa caixa réu aqui que eu usei no look anterior. Então, eu mantive ela, só troquei o conjuntinho. Então, aqui tem essa sainha que também, ela é bem quente. Esse aqui é um conjunto menos quente do que aquele outro rosa, mas ele também é bem quentinho, olha só. A parte de cima é um blazer também, eu fiz essa jogadinha no ombro, mas depois eu coloco ele para mostrar para vocês. Também a parte de cima é mais fina, tá vendo? Olha só. Aquele outro blazer, ele é mais grosso, esse daqui ele é mais fininho, então dá para você usar na primavera também. É um conjuntinho menos quente, mas que também fica muito bonitinho. Dá para você usar também com coturno, eu acho que fica legal se você colocar um coturninho branco. Ou saldo também, se você for aí a garota do saldo, dá para você colocar que fica muito fofo. Olha só, gente, troquei agora, coloquei o saldo para vocês terem uma base de como fica o look. E coloquei o blazer por cima e ficou assim. Qual que vocês preferem? Com salto ou com tênis? Eu confesso que eu acho que eu prefiro com o tênis, não sei, eu acho que casou mais com a parte de cima. E aí depois era só pegar também uma bolsinha rosa ou uma bolsinha branca para manter os tons aqui desse look, mas assim, gostei bastante. Então olha só, gente, temos aqui mais um look com a base preta. Esse daqui também me conquistou de um jeito. Eu improvisei ele hoje, me veio a ideia desse look, tipo, agora de pouco. E quando eu montei ele e coloquei no corpo, eu não me frustrei. Porque tem looks que a gente bola ele todo na mente, né? Monta o look todo na mente e quando coloca no corpo você fala Nossa, mas não ficou do jeito que eu queria esse daqui não, gente. E é uma ideia aí para vocês também, meninas, que têm vestido preto. Já pega a ideia aí, olha. Eu ganhei esse vestido da minha prima, ele é um vestido tubinho, tá vendo? E na parte de trás ele tem um lacinho. É que agora não vai aparecer. Mas ele tem um lacinho muito fofo, bem delicadinho na parte de trás, com uma rendinha. Aí eu coloquei esse salto preto. Assim, eu iria com ele assistir o filme da Barbie? Iria se não fosse pelo salto. Eu acho que salto e cinema não casam muito. Não sei, gente. Isso é um preconceito meu, mas eu não sei. Eu acho que salto é muito para cinema, sabe? Vai ficar muito cheguei assim. Mas agora eu vou colocar a peça-chave desse look aqui e vamos ver o que vocês vão achar. E olha só, gente. A peça-chave desse look é esse blazer rosa. Tcharam! Eu coloquei ele aqui no ombro porque ele é um blazer oversized. Ele é bem grandão. Tanto que quando eu uso ele, ele fica bem grandão, olha. Vou vestir ele aqui para mostrar para vocês. Tanto que aqui na parte da ombreira ele sobra um pouco. Eu pedi ele XS na Shein, só que ele é um tamanho bem grande. Mas assim, eu achei que super casou... Opa! Tudo bom, amiga? Quando eu pedi na Shein, eu pedi ele tamanho XS. Mas, olha só. Ele é um blazer bem grandão. E assim, se você usar ele aberto com o vestido, eu acho que super fulmina. Talvez se colocar um coturno preto, combine. Se combinar, há uma grande chance de eu ir com esse look assistir o filme também, gente. Agora eu fiquei na dúvida. Por isso que eu falei para vocês. Comentem aí qual foi o look favorito de vocês. E se vocês usariam também. Mas é uma ideia muito boa. Como eu falei, se vocês tiverem uma jaqueta, um cardigan cor de rosa, olha só. Super dá certo. Aqui temos esse bolsinho que não é fake. Que é excelente. Eu sou a louca dos bolsos. Eu achei que casou muito por conta dos botões também, tá vendo? O botão ele é preto aqui. E aí combinou bastante com o vestido e com o salto também. Então, talvez um coturno preto combinaria. Aí jogaria também uma bolsa preta. Então, temos aqui o fundinho ao black e o toque rosa por cima. Mas assim, gente, amei. E agora vamos para o último look. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, não poderia faltar um look de academia da Barbie, né, gente? Bem Barbiezinha. Olha que conjuntinho mais fofo. Único probleminha desse conjunto, que até agora eu não usei, é que o top ficou largo. Então, eu vou ter que levar para ajustar. Olha, fiz até um reczinho aqui de passar por dentro do sutiã para não ficar tão largo aqui na lateral. Mas ele ficou bem larguinho aqui, sabe? E na alça também. Mas a saia deu certinho. Aí é um short saia, tá vendo? Então, tem o shortinho e a saia sem bolso nem nada. Mas ele é a coisa mais linda. Coloquei aqui o nosso esteirinho branco. E olha, lookzinho pronto para treinar. Eu juro, eu falei para mamis que eu queria fazer beat tênis só para usar esse conjunto e fazer foto. E porque eu também tenho vontade de fazer beat tênis. Eu acho que parece ser bem legal. Mas esse conjuntinho aqui, gente, me ganhou. E não poderia faltar um conjuntinho de academia para fechar esse vídeo, né? Porque vocês sabem que eu gosto de treinar. Então, esse daqui é o único look que eu acho que não daria para assistir o filme. Mas o resto, acho que todos são uma boa opção. Acrescentem aqui até um óculos de sol agora. Coloquei esse lookzinho que eu mostrei para vocês com o vestido e o blazer. Para finalizar esse vídeo de ideias de looks com essa tendência Barbie core. E ideias de looks para vocês irem assistir o filme da Barbie também. Comentem aí se vocês estão animadas, estão ansiosos para assistir esse filme. E comenta aí qual foi o seu look favorito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscrever aqui. Segue a gente lá no Insta também para vocês acompanharem tudo em tempo real. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão para vocês e tchau!